Amém? Louvado é o Senhor Jesus, só você que está feliz dão glória Tem gente triste nessa noite, só você que está feliz dão glória Aleluia, louvado é o Senhor Jesus Abra a palavra do Senhor Jesus, você que trouxe Livro de João, capítulo 5 Eu dou glória a Deus nessa noite, para poder aqui sentir a presença do Senhor Jesus O povo lá de trás está me ouvindo bem aí, irmão? Oh glória, aleluia Estamos com a garganta um pouquinho arranhada Estamos desde quarta-feira dando glória a Deus e aleluia E Deus é fiel Livro de João, o evangelista Que escreveu o evangelho de Jesus Cristo No capítulo 5 Aleluia, Deus está nessa noite aqui Eu tenho certeza que da forma que aqui você chegou, você não vai sair hoje Glória a Deus Livro de João, capítulo 5 Versículo 2 em diante Diz assim Ora, existe ali junto a porta das ovelhas Um tanque chamado Betesda O qual tem cinco pavilhões E neste jazia uma multidão de enfermos Cegos, coxos e paralíticos Esperando que se movesse a água Por quanto um anjo descia em certo tempo Agitando-a E o primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água Sarava de qualquer enfermidade que estivesse E estava ali um homem enfermo Havia 38 anos E Jesus vendo-o deitado E sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim E Jesus então lhe disse Levanta Toma tua cama E anda Levanta Toma tua cama E anda Fecha sua Bíblia nesta noite A glória de Deus está neste lugar Eu sinto a presença de Deus neste lugar aqui Eu aprendo com a palavra que é onde o Espírito Santo de Deus ali é liberdade Aonde é o Espírito Santo de Deus ali é liberdade Olhe para o seu irmão e diga Aonde o Espírito está tem liberdade Olhe para o outro irmão que está do outro lado Diga aonde está o Espírito ali tem liberdade Olhe para o irmão que está atrás nesta noite Diga aonde está o Espírito ali está a liberdade Aleluia Você tem liberdade de ir Cristo nesta noite para adorar Você tem liberdade de ir Cristo nesta noite para exaltar Só tem uma coisa que me incomoda O que é isso pastor? É conversa na hora do culto Você só pode fazer uma coisa Você tem liberdade de adorar Da glória a Deus Se Deus te tomar no banco Aí você pode saltar Sair rodopiando no poder Você pode profetizar nesta noite Só não converse Amém? Glória a Deus Tome seu assento Aplaudindo E exaltando O nome do Senhor Jesus Aleluia Louvado é o Senhor Eu agradeço a sua oportunidade A irmã Adma que nos fez Nadima Não esqueço mais Seu esposo Deus abençoe a sua vida E nos fez este convite Glória a Deus Para alguns amigos que estão aí Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos Cantora Simone Maia Evangelista Célio E mais irmãos Irmão Valquíria Está lá atrás A Dinei está aqui Glória a Deus Deus é fiel A vida de vocês aqui Não foi em vão hoje Nós lemos nesta noite Uma passagem conhecidíssima Uma passagem que quem sabe Já foi ministrada Aqui neste lugar de adoração Mas eu quero titular esta mensagem Nesta noite com o tema Ele não vai para a festa sozinho Diga para o sermão Ele não vai para a festa sozinho A Bíblia diz que passado agora Jesus As coisas que ele tinha feito Depois da cura De um oficial Jesus está retornando para Jerusalém Retornando em direção a uma festa Que tinha em Jerusalém Uma festa muito conhecida Uma festa a qual as pessoas se alegravam A qual as pessoas se divertiam A qual todas as pessoas que estavam em Jerusalém Tinha o privilégio de participar Jesus estava subindo com uma multidão A multidão que seguia Jesus Ela era dividida em três classes Para que você venha entender esta noite Tinha a primeira classe A classe dos íntimos de Jesus Os seus discípulos Aqueles que andavam com Jesus Pela intimidade que Jesus tinha Tinha uma segunda classe As pessoas que queriam andar Jesus Porque aonde Jesus andava O milagre acompanhava A fartura acompanhava A providência acompanhava E também tinha uma terceira classe Chamada a classe dos fariseus Aqueles que acompanhavam Jesus Viam os ministérios de Jesus na terra E não viam Não cumpriam aquilo que Jesus falava Jesus estava acompanhado de uma grande multidão Quando estava subindo em direção A festa de Jerusalém A festa dos tabernáculos E em certa altura agora Jesus começa a caminhar E passa em uma das portas Aonde nós lemos Chamada a porta das ovelhas Aonde próximo a esta porta Existia um tanque Chamado Betesda Existia um tanque ali Aonde tinha uma grande quantidade de pessoas Que se encontravam naquele tanque Pessoas enfermas Pessoas coxas Paralíticos Cegos Pessoas que precisavam de milagre E elas criam Que de vez em certo tempo Ou uma vez por ano Ou duas vezes no ano Os anjos desciam Tocavam nas águas E o primeiro que pulasse naquela água Ou naquele tanque Imediatamente seria curado Mas o que me chama a atenção nesta noite É que depois desta passagem Põe um ponto neste texto E abre-se um parênteses Dizendo Mas ali Existia um homem Que há 38 anos Era paralítico Era coxo E estava deitado A beira daquele tanque E o narrador agora escreve E toda vez que este homem Ia pular nas águas Alguém pulava antes que ele E ele ficava esperando o milagre Eu já quero abrir um parênteses Aqui nessa noite E dizer para a tua vida Quem sabe você está há tempos Esperando o milagre de Deus Para você Quem sabe você está há tempos Vendo teu irmão recebendo Vendo teu irmão recebendo Vendo teu vizinho recebendo E nessa noite você diz Senhor Eu preciso do meu milagre hoje Eu preciso da minha mudança De história hoje Eu te digo uma coisa boa Ele está indo para a festa E nessa noite ele já está passando aqui Ele não vai sozinho para a festa Alguém vai ter que ir com ele Então levante a sua mão E diga assim Eu vou com o Senhor para a festa hoje Aleluia Jesus agora vai se aproximando deste tanque A ponto que Jesus se aproxima do tanque Chamado Bethesda Ele nota Ele vê que ali existe um homem Na sua onipresença e na sua onisciência E na sua onipotência como Deus Ele já sabia do que aquele homem precisava Ele já sabia qual era o motivo Que aquele homem estava ali Mas eu quero nessa noite Trazer a sua mente Que você venha neste momento Criar na sua mente agora Uma pessoa a 38 anos no mesmo lugar Uma pessoa que estava Não era 38 meses Não era 38 dias Eram 38 anos Somente esperando o agitar das águas Para pular dentro do rio Somente esperando agora Que o tanque se movesse Para que ele pudesse dar um mergulho de fé Para que ele pudesse agora Usar da fé que ele tinha Para que ele pudesse agora Mostrar que ele seria uma pessoa transformada Depois que ele mergulhasse no tanque de Bethesda Mas eu entendo nessa noite Que Jesus tem situações Que ele nos surpreende Existem momentos em nossa vida Que Cristo vem e nos surpreende Uma noite coroeste Uma segunda-feira Que você veio adorar a Deus Só Deus sabe como você está aqui Só Deus sabe como você chegou aqui Mas o importante é que você chegou E eu tenho certeza Que daqui da mesma forma você não sai Só que não vai sair daqui da mesma forma Começa a adorar a Ele Começa a exaltar a Ele Você não vem em vão Você vem para adorar Então vai adorando Tem adorador nesta noite Tem adorador nesta noite Tem adorador nesta noite Então dá um bravo de vitória Dá um bravo de glória Dá um bravo de aleluia Mas faça algo para Ele Oh, aleluia 38 anos Jesus agora vai caminhando Em direção à festa Diga para o seu amor Ele estava indo para a festa Quem sabe o propósito de Jesus Irmãos, não era passar em Bethesda Não era parar em Bethesda Não era ali parar para curar alguém, não Mas Ele notou Que há 38 anos Aquele homem estava precisando de um milagre Ele notou que há 38 anos Aquele homem precisava de uma ajuda Precisava que alguém colocasse ele no tanque Precisava que alguém colocasse ele Para que ele pudesse sair curado E eu fui um pouquinho entender o que significa Bethesda Ou o tanque chamado Bethesda Bethesda, traduzido do hebraico agora para o grego Significa casa de misericórdia Aquele homem estava dentro da casa da misericórdia Mas o engraçado é que ninguém usava de misericórdia com ele O engraçado é que todos queriam pular no tanque na frente dele E Jesus notou algo Que a casa de misericórdia é lugar de milagre A casa de misericórdia é lugar de vitória A casa de misericórdia é lugar de bênção Eu quero dizer que a garagem da bênção nesta noite É a casa de misericórdia A garagem da bênção nesta noite É lugar de milagre Só você que quer milagre Coloca a mão no ombro de cima nesta noite Incomoda ele Chacoalha ele aí onde ele está Faz alguma coisa para ele Diga, olha, a casa de misericórdia Hoje você está nela E Jesus está vindo para ir para a festa Sozinho Jesus não vai Eu tenho certeza que não Quem vai com ele? Quem vai com ele nesta noite? Quem vai com ele adora Jesus agora está caminhando De repente agora a comissão dos doze discípulos Olham para Jesus e Jesus Onde é que o senhor está indo? Nós estamos indo para a festa, Jesus E Jesus diz Antes de nós irmos para a festa Vamos passar ali em Bethesda Antes de nós irmos para a festa Vamos dar uma paradinha em Bethesda E alguém olha para Jesus e diz Mas Jesus Lá em Bethesda só tem cego Cocho e paralítico E Jesus diz Mas é lá que eu quero operar o meu milagre É lá que eu quero operar hoje A glória do Cristo ressurreto É lá que eu quero operar hoje A minha vontade nessa terra Por que tinha que ser lá, pastor? Eu creio que se Jesus somente levantasse as mãos E dissesse assim Homem, levanta e anda O homem levantava Se Jesus estendesse a mão no pensamento E dissesse Homem, você está curado Aquele homem seria curado Mas Jesus teve que entrar dentro da casa de misericórdia Para dizer assim Hoje eu mudo o teu cativeiro Hoje eu mudo a tua história Quem sabe os fofoqueiros Se levantou contra a tua vida esta semana E disse Olha, você não vai conseguir nada Você não vai adiantar nada Mas nessa noite Jesus se levanta E diz assim Eu vou dar uma passada na tua vida Eu vou dar uma passada na tua história E aonde eu passo Eu mudo o cativeiro Aonde eu passo Eu mudo a história A súblia, a náia, a sébia A cantarabadaia, a sébia Ele está aqui nessa noite E ele está dizendo assim Eu estou passando na casa da misericórdia Eu tentei entender um pouco A vida desse paralítico Trinta e oito anos Vamos analisar comigo A criancinha, quem sabe, tinha agora dez anos Indo de mão dada com a sua família Com o seu pai, com a sua mãe Em um pleno sábado Para a sinagoga adorar a Deus E de repente agora a criancinha passa E vê aquele homem ali E agora vinte anos mais tarde Novamente Já não é mais uma criança É um jovem adulto Ele olha E aquele homem ainda estava ali Agora aquele homem Que era uma criança De tornar um moço Já na sua meia idade Provavelmente se ele tinha dez anos Agora ele estaria com quarenta e oito Quase nos cinquenta E aquele homem ainda estava ali A beira do tanque Aquele coxo Tinha marcado uma história Todos conheciam como o coxo Da beira do tanque Todos conheciam como o homem Sem esperança Quem sabe alguém dizia Aquele coitado vai morrer na beira do tanque E nunca vai receber nada Aquele coitado vai esperar Vai esperar Vai esperar Vai morrer na beira do tanque E nunca vai receber nada Mas chega um dia Que Jesus olha para aquele lugar E diz assim Eu tenho milagre para operar lá Quem sabe você está aqui hoje Mas a sua fé está fraca Quem sabe você está aqui hoje Mas você já não acredita Já não consegue mais Porque o tempo que você está esperando milagre Já é muito As promessas de Deus Parece que não vão acontecer na tua vida Mas hoje Jesus te surpreende E ele manda te dizer assim Olha filha Não se preocupa Porque hoje estão entrando na tua história Olha filho Não se preocupa Porque hoje estão virando Esta página de humilhação E escrevendo uma nova história Para a tua vida Porque Jesus te surpreende Jesus agora para E diz para ele Homem O que acontece com você? O que é que está acontecendo com você? Jesus sabia Mas Jesus queria ouvir da boca dele Diga para o seu irmão Ele quer ouvir da sua boca Melhora isso Eu sei que você pode Olha para o seu irmão sorrindo Só não belisca ele Porque beliscão Hoje em dia dá processo Então nós não queremos Que ninguém esteja processado aqui hoje Amém? Mas diga para ele assim Ele quer ouvir da sua boca hoje Pede o que queres Que eu te faça Lá sou Mandai a sébia De calabra a xandara E a súbia Deus me diz assim Que pessoas vão começar a sentir A mudança nesta noite Quem sabe você Entra aqui hoje no inferno Deus me diz assim Eu estou curando O meu nome é Jeová O Deus que cura O Deus que sara O Deus que transforma Está aqui nesta noite Oh, aleluia Ah, mandai a súbia Pede o que queres que eu te faça Agora ele vem Com um papo Ou com a história Que todos conhecemos Ele olha para Jesus e diz Senhor O negócio é o seguinte Eu estou aqui há 38 anos Esperando o meu milagre Eu estou nesta fila Há 38 anos E toda vez que eu quero entrar na água Vem alguém e pula na minha frente E ele agora começa a falar Deus, não tem ninguém Que possa me ajudar Não tem ninguém Que me coloque na água E Jesus só observando A atitude dele E Jesus faz uma pergunta Queres ficação? Aleluia Olha ele perguntando para você hoje O que tu queres? É a libertação? É a transformação? É a restauração? Pede para ele Pede para ele nesta noite Fala com ele Onde você está? Na Iassúbia Dê calabra cheia Eu sinto a glória de Deus Neste lugar nesta noite Eu sinto a glória de Deus Neste lugar nesta noite Eu olhando daqui Eu vejo uma nuvem parando Sobre cabeças aqui nesta noite E Jesus está dizendo assim Pede para mim o que queres que faça Pede para mim nesta noite Não espera para amanhã Não espera para a semana que vem O teu milagre é hoje A tua mudança é hoje Deus quer ter um particular para você É hoje Aleluia 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 Ai Iassúbia Eu aprendo algo com este moço hoje A fé Diga para o seu irmão Nós temos que usar a fé Eu costumo falar muito o que eu faço Sabe por que eu falo para você Sempre que está falando com o teu irmão? Porque eu descobri na vida E eu não sou bobo e nem nada Jesus disse um dia Para Pedro Pedro Tu és Pedro E sobre ti edificarei a minha igreja As portas do inferno Não prevalecerão contra ela E Jesus diz assim Uma coisa Pedro O que você ligar na terra É ligado no céu Por isso que eu falo para você Toda hora está cutucando teu irmão Porque quem sabe Muitas vezes o meu clamor sozinho Não tenha efeito Mas com toda a igreja O milagre vem Então você vai ouvir bastante Essa palavra Cutuca teu irmão Chacoalha teu irmão aí Para que você venha saber Que você é profeta de Deus Para que você venha saber Que você tem uma ferramenta na mão E essa ferramenta não foi feita Para ficar guardada Foi feita para ser usada por Deus Eu estou sentindo a glória de Deus aqui Eu estou sentindo Deus vai mudar teu cativeiro hoje Olha para você uma fala Ele já te achou meu querido Ele já te achou hoje E é hoje que ele vai te pegar Diga para ele é hoje Não passa de hoje Não passa de hoje não meu querido Hoje Jesus te achou E ele diz assim Você vai usar o que eu te dei Eu fico admirado com a fé deste homem Trinta e oito anos E eu abrindo uma coisa Nós temos que aprender todos os dias A usar aquilo que Deus nos deu Pois você veja Lançar a pedra na cabeça de um gigante É comigo e com você Pegar uma vara Tocar no mar Para o mar se abrir É comigo e com você Derrubar o gigante é com Deus Abrir o mar para você passar é com Deus Mas você tem que usar o que você tem na mão Olha para as mãos Jesus Eu estou há trinta e oito anos aqui E não consigo nada Ninguém me ajuda Deus me diz que tem pessoas aqui nessa noite Pastora Que entraram aqui hoje dizendo assim Eu vou lá mais uma vez Pode ser a última vez que eu vou Porque eu não aguento mais chorar Eu estou sem forças Eu estou fraca Eu estou desanimada Mas o Senhor hoje ele te achou E ele diz assim Chega de contar testemunho dos outros É tempo de contar o teu testemunho É tempo de viver a tua vitória É tempo de viver o mistério de Deus para a tua vida Tem pessoas que estão pedindo aqui a autoridade de Deus E nessa noite Deus vai derramar autoridade sobre a tua vida Que o teu louvor vai mudar A tua pregação vai mudar A palavra que você vai dar Vai começar a mudar Porque ele é Deus Oh, aleluia Se coloca de pé, minha querida Você Se coloca de pé Aleluia Está difícil Está dolorido Assúbia Ai, assébia Decalai, assúbia Não liga, irmão Eu sou assim Eu estou pregando E Deus começa a falar E eu sou obrigado a passar aquilo que Deus está me passando Nessa noite Vem aqui comigo, por favor Com toda licença Acalai, assébia Assúbia Você pode adorar a Deus nessa noite? Amandai, assúbia Deus me diz assim Deus me diz assim Mulher, eu tenho uma intimidade Se eu eu te procurar Te chamar Deus me diz assim E tu falaste com Deus nesses dias Deus eu não aguento mais Calai, assébia Calai, assúbia Deus me diz assim Mulher O espírito do suicídio está voltando Calai, assébia Eu não te conheço Mas Deus me diz assim Ele está te chamando para entrar Ele diz assim Quantos dias? Três dias Estarei eu assinando uma sentença de vitória Um abraço nela aqui, por favor Deus me diz assim Foi eu assinando essa vitória Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Não, não Você pode dar glória a Deus por isso? Celebrar que a nossa vitória é boa Mas celebrar que a vitória do próximo é melhor ainda Então adora Ele nessa noite Recebe a tua vitória santa Em nome de Jesus Xandarai, assúbia Eu vou fazer o que Deus está mandando, irmão Eu sei que a hora já está passando